Mi África E camina, camina, camina E camina, camina Esa la banda que quiero a Chile E camina, camina Esa la banda que quiero a Chile E camina, camina, camina E camina, camina, camina E esta é a nota que de pronto estalla Quando a minha cabeça não pode parar Este ritmo vem dando batalha Este é o palá, este é o palá Não o estou pensando, eu não o soñei Sei que está passando, não me imagina E por minha cabeça não o pensei É a minha cabeça, é a minha cabeça E a minha cabeça, é a minha cabeça E a minha cabeça, é a minha cabeça Eu não vou dançar Eu não vou dançar Eu não vou dançar Eu não vou dançar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma